A paz do Senhor Jesus tem algo de Deus para te entregar nesse exato momento. Não se abale, porque uma virada de chave vai ser anunciada. Essa é a resposta de Deus para a tua vida nesse exato momento. Deus fala contigo nessa hora, diante de algo que está acontecendo, diante de algo que você está passando. E a resposta de Deus sobre isso é para que você não se abale. Eita Deus! A resposta de Deus sobre isso é que está para acontecer uma virada de chave, aonde o final dessa situação vai ser de comemoração. Aonde por esses dias você vai se alegrar? Aonde por esses dias você vai comemorar? Aonde por esses dias algo muito forte vai ser confirmado dentro desse lugar? Eita Deus! E Deus fala contigo nessa hora para te dizer assim, não se abale porque tem algo para acontecer. Não se abale porque é algo forte. Eita Deus! Vou eu prover, vou eu fazer dentro da situação. Tem coisas que tu está olhando e tu está querendo se preocupar. Tem coisas que tu está olhando, eita terra! E estão te abalando. Só que o Espírito Santo de Deus fala contigo nessa hora. E Deus manda te dizer assim, Embora o cenário esteja desse jeito. Eita Deus! Eu estou chegando para dar jeito no cenário. Eita terra de mistério! Tão somente se aquiete porque eu estou chegando para dar jeito. Eita Deus! Tão somente se tranquilice. Tão somente fique em paz. Porque eu estou chegando com uma virada de chave. Olha aqui para mim. Por esses dias Deus manda dizer para ti que ele vai promover, promover uma virada de chave na situação. E isso vai te levar para um novo tempo. E isso vai te conduzir para a concretização. Eita Deus! De uma grande bênção que vai ser confirmada na tua mão. Eita terra de mistério! Deus fala contigo sobre Eita Deus! Coisas que o inimigo está Eita Deus! Te fazendo pensar que tu vai ser envergonhado. Deus fala contigo sobre coisas que o inimigo está te fazendo pensar que a tua vida não vai mais andar. O inimigo está te fazendo pensar Eita Deus! Que isso veio para Eita terra! Acabar contigo! O inimigo está te fazendo pensar que tem coisas aí que não vão mais passar. E Deus ele fala contigo nessa hora e ele te diz assim Ei! Fica na posição porque a virada de chave vai ser anunciada para o negócio aí passar. Tem coisas aí que vão passar. Porque Deus manda dizer para ti que tem algo muito importante para ser anunciado. Eu vejo algo Eita Deus! Chegando! Algo sendo falado! Algo sendo Eita Deus! sendo dito Tem um negócio aí que vai ser Eita Deus! Dito! Eu não sei o que você precisa ouvir. Eu não sei qual é a comunicação que precisa chegar. Eu não sei qual é Eita Deus! Qual é a comunicação que precisa Eita terra! Chegar aos teus ouvidos para confirmar uma virada de chave. Mas eu vejo aqui você comemorando uma virada de chave. Eu vejo você comemorando diante de coisas que você está olhando e você está dizendo assim Meu Deus! Eu já estou Eita Deus! Me abalando com isso. Meu Deus! Eu já estou me inquietando com isso. Tem coisas que não dependem mais de mim. Tem coisas que já dependem de um mover. Tem coisas que já dependem do teu agir, Deus. Eita terra de mistério! Deus manda dizer para ti Ei! O que está te deixando Ei! Eita Deus! Se sentir de forma que Eita Deus! Tu está sendo desfavorecido Deus manda dizer assim Vou eu te favorecer em meio a toda essa situação Olha aqui para mim a tua vida vai mudar. A tua vida vai mudar. Eu vejo algo chegando para te favorecer E sabe o que Deus me mostra? Eita terra de mistério A tua vida mudando Desde Eita Deus! Desde uns três dias aí Que Deus vem falando aqui mesmo no canal Que Ele está para mudar a tua vida Que Ele está para confirmar um negócio aí Eita Deus! E quantas vezes Deus manda eu falo Eu estou aqui para falar o que Deus está mandando confirmar Eita terra! Eu vejo que Eita Deus! As circunstâncias tem te desfavorecido em uma situação Só que Deus manda dizer para ti que tu vai começar a acolher Que tu vai começar a receber Que tu vai começar Eita terra de mistério a presenciar as coisas começarem a mudar Eita Deus! Tu crê nessa palavra Se tu crê nessa palavra declara aí nos comentários Eu creio Senhor! Eu creio Senhor! E tu vai tu vai presenciar o teu cenário mudar Eu vejo uma mudança muito grande de cenário Eu vejo uma transformação E Deus ainda me mostra mais Eita terra de mistério Coisas novas substituindo as velhas Eu vejo coisas novas substituindo as velhas Deus me Eita Deus me mostrou em visão uma casa Onde Deus me fez caminhar por essa casa em visão Eita Deus! Onde antes quando Deus me fez entrar tudo era velho Eita terra E Deus me fez ver a transformação do velho para o novo E Deus manda te dizer assim Ei Eita Deus! Vai ter mudança aí dentro desse lugar Eu estou para confirmar coisas novas aí Eita terra! Tu está entendendo? Chegou o tempo Eu vejo os móveis de uma casa sendo mudado E Deus falou assim Agora filha eu estou dando condições para isso Eu vejo os móveis de uma casa sendo mudado E Deus falou assim Eu estou dando condições Porque a virada de chave vai começar A virada de chave está para começar Eita Eita Deus Prepare-se para o que vai ser anunciado aí Prepare-se para o que vai ser confirmado aí Porque o Todo Poderoso manda dizer para ti que depois disso ele vai mudar a tua vida Não tem como a tua vida não mudar depois disso Tu está entendendo Deus falou assim Eita Deus Filha existe uma preocupação muito grande na vida de alguém sobre Eita Deus sobre algo que alguém precisa que mude Tem uma mudança que é necessidade dentro da tua casa Tem uma mudança que é necessária Eu vejo uma mudança e eu vejo pressa Deus me revelou aqui pressa Eita terra de mistério Deus tem algo para te dizer diante da tua pressa dessa mudança Deus tem algo para te dizer aqui Fica aí Fica aí Eu vejo pressa Eita Deus E eu vejo alguém precisando que algo mude rapidamente Eu vejo você precisando do agir de Deus em algo que precisa ser mudado instantaneamente E Deus manda dizer para ti assim Eita terra de mistério Fique em paz Fique em paz porque a pressa dos salmos 70 vai ser Eita terra de mistério concretizada em tua vida Eita Deus A pressa dos salmos 70 vai ser confirmada em tua vida Tem uma pressa de Deus para te alcançar em uma situação que tu tem pressa Tu tem pressa em um negócio E Deus manda te dizer Eu vou te alcançar com pressa Eita Deus 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 me fazia lembrar hoje aqui de que um exército contrário estava vindo contra Josafá e Josafá começa a se Eita Deus se amedrontar com o que estava vindo contra ele Josafá começa a se inquietar porque o que estava vindo contra parecia ser Eita Deus mais forte do que ele Aparentemente tinha força de desestruturar Eita Deus Josafá com o seu pequeno exército Mas ei Eita Deus Enquanto Josafá estava com medo algo Eita Deus algo foi anunciado Eu vejo tu aí temendo uma situação Quem é você que está temendo uma situação coloca aí sou eu que estou temendo o futuro sou eu que estou temendo uma situação Eu vejo alguém aí temendo uma situação Eu vejo você aí Eita Deus Muito tenso muito tensa com algo que aos teus olhos está para acontecer com algo que por causa do que está acontecendo aí você está tenso com isso porque isso está para acontecer Você está tento dizendo meu Deus esse negócio tem que ser mudado porque se continuar desse jeito Eita Deus eu não vou aguentar se continuar desse jeito o que vai acontecer Eu vejo uma tensão E Deus fala contigo nessa hora adiante da tua tensão E ele te diz assim Eita terra de mistério a virada de chave vai ser anunciada no meio da tua tensão Eita Deus tu está entendendo Josafá estava tenso Mas Deus levanta um evita para dizer para Josafá que não era para ele ficar tenso que não era para ele temer porque uma virada de chave ia acontecer e Deus ia pelejar para fazer aquela virada de chave acontecer tu está entendendo Deus fala contigo nessa hora e te diz assim não tenha medo não porque tem uma virada de chave para trazer providência não tenha medo não porque tem uma virada de chave para mudar o que aconteceu aí Eita Deus Deus hoje está decretando vitória sobre a tua vida viu existe uma liberação celestial ao teu favor existe um favor de Deus ei eita terra sendo liberado para tua casa eu vejo uma emergência de Deus adentrando no teu cenário eu vejo uma emergência de Deus chegando e tu saindo do cenário onde tu está temendo para tu comemorar eu vejo tu comemorando dentro do cenário onde tu está temendo vai ter alegria no cenário onde está existindo temor vai ter alegria no cenário onde você está com medo que algo eita terra se concretize tem coisas contrárias que você não quer que se concretize tem coisas contrárias que você está pedindo a Deus para não se concretizar para você não sofrer com isso e Deus fala para você nessa hora a virada de chave vai acontecer não temas eita terra não temas estou eu para concretizar a virada de chave a tua casa eita terra de mistério vai comemorar uma virada a tua casa vai comemorar uma virada eu não sei qual é a virada que você precisa não sei qual é a virada qual é a área da tua vida que tu precisa mas eu vejo uma virada sendo comemorada em família eita terra eu vejo uma virada sendo comemorada em família tu está entendendo não estou falando da virada que passou não agora recentemente da virada de 2023 para 2024 não eu estou falando da virada de chave ao qual o senhor está eita terra promovendo para a tua vida hoje hoje dia primeiro Deus está promovendo uma virada onde essa virada vai mudar uma situação eita Deus alegra o teu coração e não temas tu chegou até aqui hoje pensando que não vai se concretizar tu pensou aqui hoje tu chegou até aqui hoje pensando que a situação vai permanecer do jeito que está está parecendo até que nada vai mudar está parecendo até que é para a tua desestruturação só que Deus manda dizer para ti o que tu vai ver eita terra vai te alegrar o que tu vai ver vai te alegrar eu vejo eita Deus uma virada de chave sendo vivida no meio da tua família dentro da tua casa sabe o que Deus me revela aqui eita terra de mistério eu vi aqui uma mesa muito grande eita terra e essa mesa forrada e Deus mostrou um peixe em cima da mesa meu Deus eu vejo um peixe em cima da mesa e o peixe estava pronto para ser servido eita terra um peixe muito grande pronto para ser servido e os pratos e os talheres na mesa meu Deus e Deus me mostrou quando uma família vinha caminhando em direção à mesa e toda a família assentava cada um nos seus lugares e Deus mostrou quando o peixe começava a ser repartido eita terra de mistério Deus fala contigo nessa hora e te diz assim ei o que eu vou fazer na tua casa eita terra vai trazer alegria para toda tua família o que eu vou fazer na tua casa vai trazer comemoração para todo mundo desse lugar e vai ei servir para todos vai servir para todos e vai alcançar todos o que eu vou fazer na tua casa vai alcançar a todos tem uma desestruturação que está acabando dentro da tua casa tem uma desestruturação que está acabando dentro desse lugar porque Deus mostrou o banquete na mesa e o peixe sendo servido o banquete na mesa e o peixe sendo servido Deus fala assim para você ei te prepara para o grande eita Deus banquete te prepara para o grande banquete eita terra porque vai haver alegria nesse lugar tem uma situação aí que Deus está mostrando aqui essa situação eita Deus passando por um milagre muito grande por esses dias tem uma situação dentro da tua casa que assim te revela o todo poderoso que por esses dias vai passar por um grande milagre que por esses dias vai passar por um grande eita terra por um grande mover que por esses dias vai passar por uma grande eita Deus mudança Deus manda te dizer assim ei tu vai parar de se preocupar com isso hoje tu vai parar de se preocupar com isso hoje porque tem coisas aí que no plano espiritual já confirmei tem coisas aí eita terra que o anjo está descendo com uma liberação o anjo está descendo no teu cenário com uma liberação para que algo seja concretizado aí tem um negócio para ser concretizado e Deus manda te dizer vai trazer alegria tem um negócio para ser concretizado e Deus manda te dizer assim ei vai trazer vitória eita terra de mistério fique pronto fique pronta para ver a mudança acontecer dentro desse lugar eita Deus Deus me revela aqui a nova estrutura da casa Deus me revela aqui cada detalhe da casa eu vejo tudo sendo planejado Deus mostrou móveis planejados Deus falou assim olha filha antes estava tudo velho tu viu que estava tudo velho eu vi senhor e o senhor disse está vendo agora móveis planejados eu vou preparar a casa para um novo tempo eu vou preparar a casa para um novo eita Deus tu está entendendo o tempo que passou desse ano velho que terminou foi o tempo onde tu sofreu e tu acha que carregou o sofrimento do ano velho para o ano novo só que Deus manda te dizer assim agora em 2024 eu tenho muita coisa para mudar agora em 2024 eu tenho muita coisa para fazer digo eu para ti eita terra vai ser confirmada aí uma virada de chave portanto não se inquieta não tenha medo tu está entendendo e a bíblia vai nos dizer que enquanto Josafá estava procurando saber o que era que ele tinha que fazer para ele superar aquele exército que estava vindo contra ele ele fica sabendo que ele não precisava fazer mais nada ele fica sabendo que era para ele tão somente ficar quieto olhando eita terra ele fica sabendo que era para ele juntamente com o povo de Deus ficar só olhando para ver o que ia acontecer não era para ele fazer mais nada porque não tinha mais nada para ele fazer porque dali para frente não era mais com ele dali para frente era com Deus tu está entendendo a palavra que o levita usou eita Deus e que Deus usou levita para dizer fica quieto e fica observando o que vai acontecer Deus manda te dizer assim eita não tem mais o que fazer na situação porque não é a tua mão que vai fazer tu tem que ficar quieto no teu lugar parado só olhando porque por esses dias tem contemplação chegando diz o Senhor eita Deus acalma o teu coração porque digo eu para ti que vou confirmar por esses dias o negócio digo eu para ti por esses dias o negócio vai ser confirmado e tu vai se alegrar por esses dias o negócio vai ser confirmado e digo eu para ti canta aí do outro lado porque é tempo de testemunhar declara aí nos comentários eu vou testemunhar declara aí eu vou testemunhar Deus manda dizer pra ti muito em breve por esses dias tu vai testemunhar declara aí nos comentários essa palavra é pra mim declara aí essa palavra é pra mim porque essa palavra é da parte de Deus pra o teu coração tu tem caminhado sem entender mas sabe porque é que tu tem caminhado sem entender eita Deus porque eita Deus por causa de onde tu vai adentrar tu tem caminhado sem entender eu vejo tu aí dentro da situação e tu dizendo meu Deus eu não entendo mais nada eu não estou conseguindo entender mais nada porque eu queria que coisas mudassem eu queria que o senhor me atendesse eu queria que o senhor fizesse e Deus fala assim contigo nessa hora às vezes é necessário estar na minha dependência pra ver o que vai acontecer eita Deus quem é você que está na dependência de Deus Deus me revela uma pessoa que chegou até aqui na dependência dEle quem é você Deus tem um negócio pra te dizer eita Deus de mistério tu vai adentrar em algo novo por esses dias tu vai adentrar em algo novo Deus manda te dizer assim ei tu não vai nem conseguir contar eita terra de tanta vitória que eu vou confirmar nesse lugar tu não vai nem conseguir eita terra de mistério ter noção do que vou eu fazer da grandiosidade do que eu estou pra fazer aí algo muito forte algo que vai ser concretizado e que vai eita Deus ser anunciado e concretizado e que vai fazer a tua família eita terra de mistério viver essa virada de chave alegra o teu coração porque tu não está na dependência em vão tu tá entendendo as vezes Deus nos coloca na dependência dele sabe pra que concretizar coisas grandes em nossas vidas que é pra gente dar os méritos pra ele porque Deus não divide a glória dele com ninguém sabia que Deus não divide a glória dele com ninguém é por isso que as vezes a gente diz assim meu Deus porque é que quando Deus vai fazer algo tão grande a gente passa pelo deserto passa por tanta coisa porque Deus não divide a glória dele com ninguém ele vai deixar a gente na dependência dele pra quando acontecer a gente dar os méritos pra ele a gente saber que foi a mão dele porque tem coisas que se fosse feitas pela nossa mão quando a gente vivesse o milagre a gente não ia dar os méritos pra Deus a gente ia achar que foi por causa do que a gente tentou fazer a gente ia achar que foi coincidência só que quando a gente tá na dependência não tem como a gente achar que foi coincidência tu tá entendendo quando Deus tinha algo muito grande pra fazer na vida de Abraão Deus permite que Abraão fique na dependência dele a Bíblia vai dizer que Deus fala assim pra Abraão Abraão sai da tua casa sai do meio da tua parentela pra tu ir pra uma terra aonde eu ainda te mostrarei era algo muito incerto aos olhos de Abraão era algo muito eita Deus vago aos olhos de Abraão e da família dele parecia até que Deus ia deixar ele à toa tu tá entendendo mas pra Deus aquilo não era algo vago pra Deus eita Deus ali era uma grande promessa começou dali a promessa da terra prometida pra Abraão começou dali a promessa eita Deus da terra que manava leite e mel tu tá entendendo começa dali começa dali dali Abraão ia eita Deus ia ser levado pra uma espera onde Isaac ia nascer onde dali muita coisa ia se concretizar onde uma grande nação ia ser formada tu tá entendendo o povo de Israel então tu precisa entender tu precisa entender que estar na dependência de Deus é estar a um passo de viver a concretização do que ele está pra fazer e Deus me revelou aqui que tem algo já batendo na porta tem algo já batendo a porta a virada de salve já está batendo a porta a virada de salve já está pra se concretizar eita terra de mistério portanto digo eu para ti fica em paz porque tu vai receber fica em paz porque tu vai receber eu vejo alguém aqui hoje que está preocupado você está preocupado com o recebimento que ainda não chegou você está preocupado com o recebimento que você ainda não sabe e se vai acontecer você está preocupado com uma situação que você está pedindo a Deus pra dar livramento pra que você eita Deus não tenha que sofrer consequências do que poderia acontecer você tem pedido a Deus pra que você não sofra por coisas que possam surgir diante de coisas que estão acontecendo eita terra é como se você vivesse pedindo a Deus por providência por livramento e por mudança e Deus Ele quer que você saiba que por esses dias algo muito forte algo grandioso algo que vai tirar a tua família de um tempo difícil de um tempo de luta de um tempo de angústia eita Deus algo muito forte vai ser anunciado enquanto Josafá estava preocupado como era que ele ia vencer todo aquele exército que estava vindo contra ele eita Deus a virada de chave foi anunciada eita terra a virada de chave foi anunciada e naquela situação Josafá não precisou fazer nada ele ficou apenas olhando e ele viu a manifestação da glória de Deus dentro da situação tem coisas que Deus manda você só observar pra você ver pra você ver a manifestação da glória de Deus na situação por esses dias Deus manda dizer pra ti que o milagre vai ser confirmado por esses dias Deus manda dizer pra ti que a manifestação da glória dele eita terra vai adentrar nesse ambiente vai adentrar nesse lugar onde vai trazer alegria onde vou eu confirmar alegria Deus fala assim pro teu coração aonde está existindo dúvida aonde está existindo incerteza eu estou chegando pra fazer eita terra virada a ser anunciada tem algo pra ser anunciado aí onde a tua vida não vai mais ser a mesma eu vejo algo que vai acontecer aí onde a tua vida não vai mais ser a mesma a tua vida não vai mais continuar do mesmo jeito que está porque depois do que vai ser anunciado eita terra o tempo vai ser mudado o tempo vai ser outro eu vejo o tempo sendo mudado eita Deus e o pedido de socorro vai ficar pra trás a emergência dos céus está adentrando hoje eita terra de mistério a minha pressa está te alcançando hoje e digo eu para ti que a minha pressa está mudando coisas aí dentro desse lugar eita Deus onde o que está em des eita terra em desestruturação vai entrar em equilíbrio eu vejo Deus equilibrando uma área da tua vida tem uma área da tua vida que te preocupa porque está tudo desequilibrado tem uma área da tua vida hoje que te preocupa porque está tudo eita Deus incerto está tudo confuso mas o Espírito Santo de Deus te diz nessa hora tranquiliza o teu coração porque essa peleja não é tua essa peleja é minha e digo eu para ti que dentro dessa peleja eu já estou pelejando e vou concretizar por esses dias um negócio eita terra o teu coração vai voltar a se alegrar e tu vai voltar a sonhar tu vai voltar a sorrir tu vai voltar a cantar tu vai voltar a ter motivos para se alegrar tem coisas aí que tem tirado a tua alegria tem coisas aí que estão acontecendo e tu está olhando e tu está dizendo meu Deus eu não sei quanto tempo mais eu vou suportar eu não sei quanto tempo mais eu vou resistir a isso meu Deus eu vejo uma aflição muito grande Deus manda dizer para ti que dentro disso ele vai fazer algo muito grande e o que tu vai presenciar eita terra vai ser uma virada de chave total vai presenciar dentro da tua casa tudo mudar nova vida nova história eita Deus tudo novo eu vejo dentro da tua casa tudo novo eu vejo nesse ambiente Deus me revelou aqui um ambiente onde tudo é novo eita Deus Deus me revelou toda a fúria do inferno sendo desestruturada e Deus manda te dizer que o inimigo vai ser envergonhado da situação Deus manda te dizer que dentro da tua casa eita Deus vai haver prosperidade dentro da tua casa vai haver um giro dentro da tua casa vai haver crescimento eu vejo uma subida eu vejo um eita terra de mistério uma subida muito grande e Deus mudando eita Deus o tempo Deus mudando a estrutura aí dentro desse lugar prepara o teu coração porque dias de muita alegria estão vindo sobre a tua casa um novo tempo está chegando aonde você vai se alegrar aonde você vai testemunhar diz o Todo-Poderoso para a tua vida no dia de hoje amém aos mãos chegaram até o fim do vídeo não esquece deixa aí abaixo nos comentários o teu pedido de oração para que eu possa te inserir nas minhas intercessões Deus te abençoe te abençoe te abençoe te abençoe